Pois quem acredita em Deus não tem medo da escuridão Aprende que quem faz o mal só merece perdão Perdão que é o perfume da flor, o abraço contra a solidão Sorriso no rosto e a bondade estampadas nas mãos Pra cada mentira que um dia suportei Em mim uma verdade falava docemente Que o bem não estava nas sobras que eu dei O pobre é aquele que ajuda um diferente Pergunte pro seu coração se fez pensando em receber Se a gente pode ser feliz vendo o outro sofrer Pergunte pro seu coração se foi certo o passo que deu Porque se a gente melhorar pensa em você e eu O amor é a bênção que vem de Deus Ai quem diga é só o meu O amor é de quem quiser, quem tiver O amor é a chave de uma razão Que sempre tem solução pra tudo que a gente quer O amor é a bênção que vem de Deus O amor é a bênção que vem de Deus Ai quem diga é só o meu O amor é de quem quiser, quem tiver O amor é a chave de uma razão Que sempre tem solução pra tudo que a gente quer O amor é a bênção que vem de Deus O amor é a bênção que vem de Deus